Walter Lima, me dá o Águia Dourada, estamos aonde, Walter? Muito bom dia, Varela, bom dia a todos os amigos ligados no Balanço Geral. 7 horas e 23 minutos, helicóptero, Águia Dourada, sobrevoa o que nos parece, a princípio, um pequeno lixão, né? Um aterro sanitário, mas nós estamos próximo da Avenida San Martim, uma das mais importantes da cidade. Essa aqui é a região do Calafate, é um acesso importante para a localidade do Calafate que permite os moradores chegarem até a Avenida San Martim. Está próximo de um posto de combustível, dois postos de combustível, aqui nessa área, que é uma área de transição entre a San Martim e a Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Olha a quantidade de lixo, os moradores reclamam que há mais de dois meses um caminhão de lixo não passa aqui na localidade do Calafate para recolher esse entulho, essa quantidade exagerada de lixo. Em protesto, eles resolveram tocar fogo nesse lixo e olha a quantidade de fumaça. Muitos moradores estão ali posicionados na entrada desta rua. É uma rua mesmo, Varela, não é um terreno baldio. A gente percebe que tem asfalto, mas a quantidade de lixo é tão assustadora que os moradores, revoltados com essa situação, com descaso, com abandono, com a localidade, resolveram atear fogo nessa quantidade exagerada de lixo aqui na entrada da comunidade do Calafate. Estamos na Avenida San Martim. Até pneu existe ali. Eles já tocaram fogo nesse material. Os moradores estão ali, alguns moradores estão ali no canto, próximo a essa árvore, protestando diante da situação, já que há dois meses, Varela, o caminhão do lixo não passa na localidade do Calafate. A gente não pode nem questionar se é um local de difícil acesso ou não, porque a gente percebe que é ao lado da Avenida San Martim, é um acesso asfaltado, não existe nenhum tipo de restrição para que esse lixo seja recolhido. Entretanto, a Limpurbe, que é o órgão oficial da Prefeitura de Salvador, que cuida do gerenciamento do sistema de coleta seletivo de lixo, que é praticado por empresas contratadas, apesar disso, a Limpurbe não providenciou a limpeza do local. Olha a quantidade de lixo. O lixo começa aqui, logo na entrada da rua, e se estende. E fica numa situação muito crítica, Varela. A gente pode mostrar aqui, olha, a situação. Fica ao lado de um depósito, ao lado também de um posto de combustíveis, e olha a quantidade de lixo, Varela. Uma situação de descaso aqui na localidade do Calafate, na Avenida San Martim. Varela. Walter Lima. Pois não. O senhor Asclepia diz de vez em quando, diz assim, ô Varela, estou com saudade da DMLP. Lembra do Departamento Municipal de Limpeza Pública? O funcionário era da Prefeitura, o trator era da Prefeitura, a caçamba era da Prefeitura. A gente tem que parabenizar o prefeito João Henrique, pela sua condição de destruidor. Pô, o Varela tem, inclusive, uma observação. O destruidor implacável da cidade. Pois é. E tem uma observação importante aqui, o Robson de Jesus, nosso repórter cinematográfico, está chamando a atenção, que a antiga DMLP fica a pouco... A sede, né, onde funcionava a antiga DMLP, fica a poucos metros da localidade do Calafate. É aqui, ó, essa área onde a gente pode mostrar esse pátio aqui da Prefeitura, que está aí com um monte de entulho, onde hoje funciona a sede da Guarda Municipal. A gente percebe que é um prédio já antigo. Era aqui a antiga sede da DMLP, que é essa empresa que era o órgão da Prefeitura responsável pela limpeza pública. O Departamento Municipal de Limpeza Pública, que, como você disse, era o órgão responsável da Prefeitura por manter a cidade limpa, e que tinha aí todos os equipamentos, material humano, todas as pessoas que trabalhavam, eram da Prefeitura, eram funcionários públicos. E aí, com essa terceirização, a situação chegou a esse ponto, de tal forma que os moradores já não suportam mais. A rua está tomada pelo lixo. E aí eles resolveram até a fogo no lixo aqui no Calafate. Varela? Agora a gente tem que chamar a atenção. É que eu digo, cadê a Câmara de Vereadores de Salvador? Mas não é possível mais acontecer. Eu estou cobrando... É o Legislativo que tem que entrar nisso aí. Pedir a prestação de contas. Quanto foi que já pagou de lixo esse ano? Que se fala em 25 milhões, fora o custo financeiro do contrato. Tem quatro, cinco meses atrasados. Aí tem juros, mora, multa de contrato. Os vereadores e nada é a mesma coisa. Ninguém cobra banana de nada. E o povo está aí, ó, respirando esse pó, essa fumaça de lixo queimado. Realmente, se você quiser destruir uma cidade, convoque João Henrique para a destruição total da cidade. Prêmio Nobel de Química. Hein? Prêmio Nobel de Química. É. Transforma ouro em porcaria. E o que é pior? O secretário disse ontem, viu, Walter Lima, que todos os contratos serão mantidos. A partir de 1º de janeiro. Houve acordo com a CM Neto, foi isso? Pra manter os contratinhos? O povo quer saber se tem acordo aí pra poder manter essa esculhambação na cidade. Aí você sabe que a Limpub, toda vez que a gente fala aqui, né? Que eu chamo de sujurbe. Aí tem um assessor de comunicação social. Olha o nome, hein? É. Assessor de comunicação social. Pra mandar uma notinha pra gente ler. Hein? Eu vou ler notinha de ninguém aqui, deixa eu dar. É cartão vermelho pra essa raça aí. Gente incompetente, despreparada. Perversa. Isso é perversidade com o povo. Olha o morador daí como é que tá. Eu vendo essa cena aí. Isso é uma rua, Varela. É, é uma rua. Dois meses sem passar o caminhão aí. Por quê? Você tá pagando? Não tá pagando? E o que chama a atenção, Adriana, Varela, é porque assim, existem áreas em Salvador que realmente a coleta é um pouco complicada pela questão de acessibilidade, né? Não é o caso aí não, viu, Walter? Não, não é o caso aqui. É uma rua asfaltada, Varela. É, eu tô vendo. E há dois meses esse lixo acumulado aqui realmente é surpreendente. E é bom lembrar os nossos amigos ligados ao Balanjo Geral, você sabe muito bem, Varela, que há algum tempo, cerca de uns três, quatro meses... Você sabe que tem um vereador que mora aí? Sabe, irmão? Não, sabia não, Varela. É um tal de Edson da União. Mora aí, mora aí pertinho dessa rua aí. Agora, pergunte, que dia ele vai reclamar disso aí? Que dia ele vem aqui detonar essa Limpub? Vereador, parece que toma a pílula do esquecimento. Toma a pílula pra ficar com amnésia. Todo mundo fazendo acordo e o povo abandonado, viu, meu amigo Walter Lima? A cidade, sim, que tá pagando um preço altíssimo essa gestão destruidora, arrasadora do atual prefeitura de Salvador. Vamos repetir o local que estamos aí, Walter. Nós estamos aqui ao lado da Avenida São Martim, uma das principais avenidas que liga aí a região do bairro de São Caetano, Liberdade, o subúrbio ferroviário também, aquela região da Cidade Baixa, Avenida Luiz Eduardo Magalhães e a região da rodoviária. A gente percebe que o movimento é intenso. Apesar do protesto dos moradores, o trânsito na São Martim não está sendo comprometido, os moradores tiveram essa preocupação, só que eles resolveram tocar fogo nessa rua, que é o acesso à região, à localidade do Calavate. Essa rua é uma rua asfaltada, não existem buracos, não existe ladeira, não existe nenhum tipo de empecilho. Entretanto, a coleta de lixo não passa por aí há dois meses. E a situação é essa imagem que a gente mostrou agora há pouco, a gente tá aproximando mais uma vez, o repórter cinematográfico Alves Jesus vai mostrar a quantidade de lixo, parece um mini aderro sanitário aqui na localidade do Calavate, que fica ao lado da São Martim. Repare, como diz Gilberto Gil, repare, o seu carnê de IPTU, você paga a taxa do lixo. Exatamente. Mas nós é que pagamos a taxa do lixo. E pagamos pra quem? Que ninguém retira. Talvez fosse mais barato isentar o povo de Salvador e a gente tocar fogo, pronto. Cada um faça a sua fogueira, do seu lixo, que se dane a cidade. Só tá faltando isso agora. Mas você paga a taxa de lixo. Como paga esgoto, Salvador, mais caro do que a água, paga a taxa de iluminação pública, enchendo a bunda dessa gente de dinheiro e o povo abandonado aí, ó. Olha o que é lixo aí, ó. Agora, como é que você respira o ar puro nessa cidade com esse volume de fumaça que tá aí? Que rato. Varela. Barata. Adriana, é uma informação importante que a produção de jornalismo acabou de apurar, mantendo contato com os líderes da localidade do Calafate. Eles informaram que no final da tarde, pelo menos é a programação deles, é a previsão deles. Eles pretendem fazer uma mobilização ainda maior, inclusive bloqueando o tráfego na Avenida San Martín. Então, fica aí a informação passada. Foi uma informação da produção de jornalismo da Record Bahia, em contato com os líderes comunitários da região do Calafate, dessa localidade do Calafate, uma localidade numerosa. É uma população humilde, mais trabalhadora, mas que não suporta mais a quantidade de lixo e o descaso da Limpurbe em resolver a situação, né? Há dois meses eles estão sem lixo. Eles vão tomar essa atitude mais radical, para justamente chamar a atenção, sensibilizar aí, para ver se alguém consegue resolver esse problema, já que a gente consegue mostrar aqui na imagem que é visível. A quantidade de lixo é um lixo que já tem aí mais em meses acumulado e eles já não suportam mais essa situação, Varela. Valeu, Valter. Vamos chamar a atenção aí, então. Mais de quem agora? Chamar a atenção de quem? Por favor. Chamar a atenção de quem? Boa pergunta. Agora, só em 31 de dezembro, depois. A prefeitura fechou para balanço. É, balançando. Está fechada para balanço, né? Todo mundo vai sair forradinho, forrado.